E aí família, tudo verde? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal, mais um pós-jogo, né? Classificado, gente! Estamos na semifinal, meu Deus do céu da Libertadores, eu nem consigo acreditar, sério, sério. Como eu sonhei com esse momento, calma aí, vou sonhar muito mais Palmeiras conseguir ir pra final, né? Vamos esperar o próximo adversário do Palmeiras, River ou Racing? Qual vocês preferem? Deixa aqui nos comentários. O Palmeiras que hoje fez uma partida boa, porque o Palmeiras começou com um resultado favorável, né? Eu só queria pedir o apoio de vocês deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificação aí também, porque eu tô aqui todos os dias trazendo informações do Palmeiras. A gente já vai comentar um pouquinho sobre essa partida aí entre Palmeiras e Libertar. Gente, tô muito empolgada, de verdade, gritei demais aqui, comemorei muito. Todo jogo é uma vitória, né? Muita gente falou que o Palmeiras tá saindo na frente, porque o Palmeiras pegou adversários fáceis, e eu não penso dessa forma. O Libertar jogou muito bem na casa deles, jogou muito bem aqui contra o Palmeiras. Palmeiras, assim, não é um time bobo, tá? Não foi um time que deixou o Palmeiras jogar à vontade. O Palmeiras conseguiu fazer um resultado amplo, mas com certeza depois da expulsão, né? Ficamos com um jogador a mais. Até então, o Libertar tava segurando o jogo, né? Tanto que aos 13 minutos aí teve uma defesa do Everton. O Everton saiu ali, o jogador do Libertar cara a cara, e o Everton fez uma defesa, saiu o coração, já acelerou. Inclusive, pra quem assistiu o meu pré-jogo hoje, eu falei que teria gol do Rony. Eu falei que eu não daria, né, um placar, eu não falaria um placar, porque normalmente eu dou azar quando eu falo um placar. Mas eu falei que, eu falei assim, ó, eu não sei o placar, mas que vai ter gol do Rony, vai ter gol do Rony. E teve gol do Rony, e assistência do Rony hoje, gente. O Rony jogou muito, muito mesmo, né? Parabéns ao Rony, no qual a torcida tava duvidando um pouquinho dele, né? Na qualidade do Rony, até colocou uma pressão muito grande em cima dele. Eu fui uma dessas, eu falei, putz, mais um jogador aí que o Palmeiras gastou. E que, provavelmente, não vai dar em nada, mas queimei minha língua muito bem. Agradeço por ter queimado a língua e por ele estar jogando demais. Aos 21 minutos saiu o gol do Scarpa, né? Até a gente tinha comentado aqui que o Scarpa tava chutando muito fraco a bola. E logo depois o Scarpa chutou forte, numa assistência do Rony. Então, o Scarpa fez um gol, o Rony deu uma assistência. O Scarpa também deu uma assistência e o Rony fez um gol, né? Ambos aí deram assistências e gols. Pra mim, hoje, um dos melhores da partida, se destacaram demais. O Scarpa que vem evoluindo muito, gente. Quem que é o Scarpa? Que nós estávamos todos desconfiados aqui, né? Não achava posição pra ele. Eu colocava ele na lateral, não, na lateral foi mais agora. Mas colocava ele de ponta, não rendia. Colocava ele no meio também, não, né? E a gente já pedindo aí a cabeça do Scarpa. E hoje, a gente vê um Scarpa totalmente diferente. Um Scarpa que pega muito bem na bola e chuta muito forte. Você vê essa qualidade muito pouca hoje em jogadores aqui no Brasil, né? O Scarpa, ele bate muito bem, bate, falta muito bem. Chuta muito bem fora da área. É uma grande qualidade num jogador que não pode ficar de fora jamais aí do Palmeiras. Aos 34 minutos, também teve uma cabeçada perigosa do Gomes. No qual o Gomes até bateu com a cabeça com outro jogador. Começou a sangrar, já fiquei preocupada ali, né? E o Palmeiras, no primeiro tempo, até que controlou bem a partida. O Palmeiras não teve muitas chances no primeiro tempo. Porque o Libertar tava jogando ali todo fechado, né? Todo atrás. Ficou mais que um esperando pelo outro. O Palmeiras esperando ainda mais. Porque o Palmeiras estava com um resultado favorável. Esperando o Libertar vir pra cima. Pro Palmeiras pegar um contra-ataque. Mas o Libertar também não conseguiu propor o jogo. Porque o Palmeiras tava muito bem armado ali, defensivamente. O Palmeiras não deixou a gente sofrer tantos perigos de gols. A não ser, como eu disse, aos 3 minutos na defesa do Everton. Mas o Palmeiras foi muito consistente, tanto defensivamente como ofensivamente. Quando teve oportunidades, né? Acabou fazendo o gol. É que eu acho que no primeiro tempo faltou um pouquinho mais ali do último passe, né? Pro Palmeiras conseguir ter feito mais gols no primeiro tempo. Mas, como eu disse, o Palmeiras estava com um resultado favorável a ele. Então, o Palmeiras estava mais de boa, né? Mais tranquilo. E o Palmeiras conseguiu lidar bem com o primeiro tempo. O segundo tempo já começou com o Scarpa aí batendo uma boa falta. Foi de fora da área. Muito perigosa, né? Uma falta no qual o goleiro pegou ali no cantinho. Depois teve uma substituição no qual saiu o Gomes e entrou o Emerson Santos. Acredito que foi um pouquinho pra descansar o Gomes também, né? O Gomes que vem fazendo partidas. E tá sendo cansativo, né, gente? Todos os jogadores precisam um pouquinho de descanso. A Caixa que nunca foi tão favorável a isso. Acho que agora é o momento da gente descansar alguns jogadores. Até porque a maratona de jogos não para. Semana que vem já tem Copa do Brasil de novo. E aí teve um lance no qual aqui eu fiquei brava, irritada. Porque ao mesmo tempo que o Pires, eu acho que é isso, o nome do jogador que foi expulso. Mas na verdade eu tava focada ali no Cáceres, né? Que também, pra mim, que merecia também a expulsão. Ele entrou muito forte no Rony. Na hora que ele tava caindo, parece que ele pega a perna do Rony. Mas eu vi um tapa na cabeça do Rony, do Cáceres. Mas o VAR foi, né, dessa vez o VAR foi acionado, acionou, né, o árbitro. E o árbitro foi olhar. E o árbitro olhou esse lance do Pires. Porque o Pires pega mesmo a perna do Scar... Não, do Veiga, né? Do Veiga, sem a bola, né? O Veiga já tinha ganhado ali a jogada. E mesmo assim ele deu por trás. Então foi um lance pra expulsão. Mas eu também fiquei de olho nesse lance do Cáceres. O Cáceres que no primeiro jogo lá provocou aquele tapa na cabeça do Veiga também. Pra mim ele entrou... Foi maldoso nessa entrada em cima do Rony. E pra mim merecia expulsão também. Até porque ele já tinha um cartão amarelo. Ele merecia mais um cartão ali, né? E com certeza ele seria expulso. Eu acho que era a lance ali pra olhar os dois. Mas tudo bem. O Pires foi expulso. E aí o Palmeiras começou a gostar um pouco mais da partida, né? É aí que saiu o gol do Rony. E uma assistência do Marcos Rocha. O Marcos Rocha que nós estávamos criticando ele aqui no primeiro tempo. Até a Bia que fez o pré-jogo comigo também tava aqui, né? Falando, é Marcos Rocha errando tudo. Mas ele que deu assistência também teve um lance no qual ele perdeu. Mas depois ele recuperou. Então no segundo tempo o Marcos Rocha entrou mais ligado. Gostei do Marcos Rocha muito mais no segundo tempo. E aí também teve algumas substituições no qual entrou o William e o Zé Rafael. E saiu o Rony e o Rafael Veiga, como eu disse. Pra descansar ambos. O Rony fez uma partida hoje muito boa. Uma partida muito pegada, né? Pra mim, eu destaco ele como o melhor da partida. E também teve o gol do Gabriel Menino. No qual eu falei que foi um passe do Scarpa. Então o Scarpa fez gol e deu assistência. Rony fez gol e deu assistência. Muito bem esses meninos aí brilhando e ajudando muito o Palmeiras, né? O Zé Rafael, com a entrada do Zé Rafael. Pra mim o Palmeiras melhorou ainda mais. Eu não teria entrado hoje sem o Zé Rafael. Acho que ele ali no meio dá uma diferença muito grande. Ele é um jogador que ajuda muito na marcação. E também ajuda muito na saída de bola do Palmeiras. Então eu acho que é um jogador que não deveria ter ficado de fora. Mas o Abel colocou ele ali pra sentar um pouquinho no banco. Ele sabia o que estava fazendo, né? Provavelmente também pra descansar um pouquinho o Zé Rafael. Algo que eu queria pontuar aqui sobre o time do Palmeiras. Que você vê, além da evolução toda que eu venho falando aqui sempre. Falei isso no pré-jogo também. Obrigada a você que assistiu o pré-jogo hoje comigo. Mas algo que é muito importante é que o Palmeiras hoje corre muito. O time do Palmeiras, né? Antigamente você via jogador cansado. O jogador corria um tempo. O primeiro tempo ou o segundo. Já colocava a mão no joelho e já estava lá, né? Cansado. Hoje não. Hoje você vê um time que corre muito mais. Que marca muito mais. Que tem mais posse de bola. E é um time muito mais, como eu falei, muito mais consistente. É muito diferente o time do Palmeiras. Palmeiras que erra muito pouco os passos. Que era algo que o Palmeiras fazia muito antigamente, né? Então assim, é algo pra ser elogiado. Tô muito feliz demais. O Palmeiras fez uma boa partida. E assim, o Libertar, como eu falei, não é um adversário bobo. Eles também buscaram o tempo todo ali, né? Tentar pegar o ponto fraco do Palmeiras. Mas o Palmeiras foi superior. E conseguimos vencer. Estamos na semifinal, gente. Ai, tô empolgada de verdade. Vem logo o janeirão. Agora vamos dar uma pausa aqui na Libertadores. Pensar no Campeonato Brasileiro. Que eu falei que o Palmeiras ainda tem chance. Copa do Brasil semana que vem. Vambora. Vamos buscar aí mais um título, se Deus quiser. E deixe a opinião de vocês sobre o que vocês acharam sobre essa partida aí entre Palmeiras e Libertar. Vamos esperar o próximo adversário do Palmeiras. É isso, gente. É muito importante a opinião de vocês. Um beijo. A gente se vê durante a semana com mais informações do Palmeiras. Até mais. E avante, palestra. E avante, palestra.